E aí, saia comunidade, a guarda tá na casa, a mãe tá na casa, agora eu vim propor um pouco do que eu sei fazer de melhor, tá ligado? Espero que vocês gostem, e é isso aí, tropa, pra começar a noite com muito amor e carinho pra vocês, vai ver aquele love song gaiato. Eita, é isso aí, bora começar. Então, peraí, peraí, correção aqui rapidão, só troca. Pronto, fui, tá certo? Bora lá. A gente vai começar de luz, né, Nathan? Vamos começar de luz. Ei! Se reparou como é que o dia tá bonito? Tava pensando em te chamar pra vir comigo. Vamos na praia caminhar, se vier me acompanhar, vai ser incrível. Daqui um tempo vai ser só recordação, e o teu sorriso é a minha inspiração. Eu não consigo nem pensar em te perder, não quero outra, meu futuro é com você. Tô te ligando, vou na tua casa, vai me esperando lá na calçada. O clima mudou, parece que vai chover, incrivelmente esse vai ser o melhor rolê. Você bolada, porque queria andar na praia, mas quem te iria? Mudar os planos só depende de você, tô confiante e aí cê vai querer. Nós dois juntinho, no clima bom, faço fumaça, escrevo um som. E cê me olha de um jeito que me enlouquece, acho que o cara lá de cima de minhas preces. Me mandou você, só pra me ver feliz, e o teu olhar me diz, cê tá seguro aqui. Amo te ver sorrir, amo te ver sorrir, amo te ver sorrir. Fico maluco quando cê tá de vestido, ficar sem essa preta pra mim é um castigo. Ficar sem você seria o fim. E eu quero te ver feliz, eu quero te ver sorrir, amo te ver sorrir, amo te ver sorrir. Nadão! Fico maluco! Fico maluco! Se acordei teu corpo Tua áurea me ilumina Cê é tudo pra mim Cê é tudo pra mim Tua áurea me ilumina Cê é tudo pra mim 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 E é isso aí rapazes, isso aqui foi luz pra começar E é isso aí, na continuidade aí Vai pra próxima Vai começar Vai no papazinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ultimamente em toda rua que eu passo Me perdi em pedaços de nossas lembranças temporais Ainda sinto da falta nessa noite escura Minha alma da procura da mais leve paz Idas e vindas e depois de tantas brigas Esse foi de ser pra mim que não iria mais voltar Ainda sinto da falta de voar uns três meses atrás Sem teu amor não dá pra suportar Porque eu me sinto tão triste Em saber que cê tá bem Embora dessa cê já deve tá com outro alguém E se tá com outro alguém Gata seja feliz Meu carma é viver sem quem eu amo Quem sabe daqui a alguns anos te chamam Pra gente tentar de novo Porque eu me sinto tão triste Em saber que cê tá bem Embora dessa cê já deve tá com outro alguém E se tá com outro alguém Gata seja feliz Meu carma é viver sem quem eu amo Quem sabe daqui a alguns anos te chamam Pra gente tentar de novo Se você quiser Se você quiser Porque eu me sinto tão triste Porque eu me sinto tão triste Se você quiser Mas só se você quiser Mas só se você quiser Eu me sinto tão triste Eu me sinto tão triste Eu me sinto tão triste É que eu me sinto tão triste É que faz um ano que eu te conheci E alguns meses que eu te perdi Mas ainda penso muito em você Quantas outras gatas eu já conheci Nenhuma delas me sinto tão triste Nenhuma delas me fez reviver Tudo aquilo que eu sinto por ti Nunca amei ninguém como eu te amo Sauda de ti quando era meu próprio dono Eu nunca amei ninguém como eu te amo Sauda de ti quando era meu próprio dono 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 Ah, até logo que é parceiro Ah Vai lá, vai lá Será que talvez eu nunca lasse? Ah A chuva cai lá fora Quem dera se você tivesse aqui agora Eu vou ser uma Netflix enquanto passa as horas Porque tudo é tão sem graça Sentir, sentir saudade das conversas paralelas Até das nossas brigas paranoicas Das nossas palavras que achei que eram sinceras Mas não eram tão sinceras Assim Queria não lembrar De eu e você dando um rolê no Revis Logo após nós descendo pra ver a mar Olhar o pôr do sol Abraçadinha até a noite chegar Tomar um vinho suave Depois te olhar sorri e te beijar Como eu queria esquecer Ai, que saudade de você Amor Como isso foi acontecer Amor Como é que eu pude te perder Pra mim Mas fiz o meu melhor Acho que não era pra ser Amor Quem sabe onde a gente se vê Se for Pra ser Será Mas se não for Ai, que saudade de você Amor Como isso foi acontecer Amor Como é que eu pude te perder Pra mim Mas fiz o meu melhor Acho que não era pra ser Amor Quem sabe onde a gente se vê Se for Pra ser Será Mas se não for Deixa pra lá Mas se não for Deixa pra lá Essa daqui é pra sofrer mesmo Vou criar, viu? Se tu separou Não escuta Pelo amor de Deus Mano Preta Me pede com carinho Que faço Que cê manda Te arranca da minha mente É impossível Não dá Então acende esse caretı Pra nos fumar Relaxar Percipa Se eu tiver uma chance de poder te beijar Tocar teu corpo todo, sei que cê vai gostar Então boca aí pro Revis, uma sombra e desfruta Só vai de te aceitar É que ela é uma louca, louca, linda, leve, solta Deixa todos os boy com água na boca Rainhada, night, me sentir com bright O beijo dela é bem mais gostoso que Sprite Só não cai, me faz, se não ela te abate Sorriso dela é valioso igual que late A boca dela fica vivida com batomate Então me dá uma chance pra eu amar-te Sei que posso te levar além das nuvens Se bater a Marte lá Se ser a minha princesa, eu serei teu John Card Admiro tua beleza e caráter Já que uma mina como você Todo cara quer ter, eu posso ser Posso, mano, a drama de caneta na mão Tentando expressar o que tá no coração Se tiver bem, eu tô bem Se tu tiver, eu tô zen Mas desde já te agradeço por ser inspirado Essa minha canção preta Me pede com carinho que faço o que cê manda Te arranca da minha mente, é impossível não dar Então acende esse careta pra nós fumar Relaxa e sepa Se eu tiver uma chance de poder te beijar Tocar teu corpo todo, sei que cê vai gostar Então bora pro ré, vez alguma sombra Mas desfrutar Mano, se tu largou dela, não escuta isso aqui não Pelo amor de Deus, ó Eu sinto sua falta, amor Sem ti não dá pra suportar Ando sonhando com você Não quero mais ficar assim Se eu disser que eu não te amo Eu vou também te dou pra mim Mas nós dois não dá mais Sei que a gente fez o máximo Temo falta chegou ao fim Nada é tão fácil assim Mas penso em você Oh, nada é tão fácil assim Não é só ligar pra mim Oh, nada é tão fácil assim Nós fomos jovens e maduros Sem pensar nas consequências Eramos tão lindos juntos Eramos tão lindos juntos Mas não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Mas penso em você Oh, nada é tão fácil assim Não é só ligar pra mim Uh, 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 uh Gostaria de chamar meu amigo cabelinho, barulho pra cabelinho, aí família É isso aí É que eu não sei se ainda é tarde Pra gente tentar de novo Nunca deixe de te amar um dia Sei que não deu certo antes Nós tentamos ser melhores Mas nunca mais será como antes Eu não quero outro alguém Mas se você não vir Eu vou ficar bem Eu vou ficar bem Amo que você foi por mim Hoje nem te reconheço mais É tudo que você foi por mim Ficou pra trás Mas a nostalgia do teu beijo me faz delirar Eu sinto esse desejo intenso Mas não quero me quebrar Mais uma vez 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 Mas eu sei que não dá Mas eu sei que não dá mais Nunca mais vai ser como antes Já nem vou tentar de novo É triste, não é, meu irmão? É assim, não é? Eu penso em você Uma honra estar aqui contigo, meu irmão O trampo é foda Só pra contrariar as minhas formas de amar Pela manhã ela não tava mais aqui Tava tão empurrado, falei dos meus planos Viajando, falando até das coisas que eu vivi Não entendo bem essa situação Não entendo bem como é que tá Responde cabelinho Será que ela ainda pensa em mim? Às vezes me sentou sozinho Mas sei que foi melhor assim Melhor assim Palma da bandida, te quero na minha vida não Solta minha mão, senão me entrego pras bebidas não Nego que ando sentindo tal, faltam esses dias As letras me ajudam a curar minhas agonias Você é o meu sol Meu farol Não parece que não tava nem ligando Mas eu sei que tu me atende quando eu ligo preocupado Lembrando quando eu tive com bolsa da Louis Vuitton Perfume e Chanel trajando aquele vinho do bom Linda, eu te quero bem Você é o meu sol Meu farol É que eu te amo demais Talvez se volta pra cá Pra nós ficar suave Nós compra uma pipoca e dorme no sofá Assistindo aquele filme que cê mama assisti Eu toco aquela música que você ama ouvir Eu espero mais que você venha Pois é tão massa quando cê tá aqui Então senta pra mim Esquece do mundo lá fora O que podem beber agora Então vamos curtir Você é o meu sol É meu farol Você é o meu sol É meu farol É meu farol É meu farol Obrigado aí, mano, cabelo por ter colado, tá ligado? É isso aí, valeu, tamo juntão Esse moleque aqui é foda Questão de tempo, rapaz Questão de tempo Tamo junto, mano Minha Mona Lisa, quando você passa O mundo para pra te ver passar Eu não sei se estou apaixonado Mas de alguma forma meu corpo te quer Fala que eu não presto, sou mais um safado Mas ficou pra sempre se você quiser Tem que ver se eu te convenço Já que te quero, confesso Acho que tô capicionado, porém as vezes eu me sinto confuso Quase sempre me contesto Por que a gente tanto pensa? Quero arrancar tua roupa, beijar tua boca com o teu consenso Bem mais bela que a lua Contraste perfeito com as luzes da rua Dona de uma personalidade tão sua Não consigo parar de te ver De te ver Você deixou seu cheiro nua As vezes me perco imaginando ser nua Isso pode acontecer, minha preta, se tu aceita me ver Minha Mona Lisa, quando você passa O mundo para pra te ver passar Linda tão bela daquela Que se tu pegar uma vez nunca mais quer deixar Eu não sei se estou apaixonado Mas de alguma forma meu corpo te quer Fala que eu não presto, sou mais um safado Mas ficou pra sempre, se você quiser Mas ficou pra sempre, se você quiser Ficou pra sempre, se você quiser É, é a Mona Lisa Valeu comunidade Valeu quebrada que tá aqui comigo, tá ligado, me assistindo E é isso aí meus irmãos Essa daqui eu acho que vocês conhecem, tá ligado E aí, e aí, mano? Só vocês? Vai lá, vai lá, vai lá, como é que é? Sabe que eu tô do teu lado bem Perto ou afastado, cê Pode ser madura, mas é meu neném Já tô acostumado com Teus beijos e abraços Mostra que tu é minha e de mais ninguém Sabe que eu tô do teu lado bem Perto ou afastado, cê Pode ser madura, mas é meu neném É o J, é o J Se você soubesse que nem portam as barreiras Que só bastam as primeiras ligações e a gente volta Se você soubesse, mesmo quando você parte Nem que o medo nos afaste A gente nunca se solta Eu quis me livrar, eu quis resistir O foda é que você sempre me domina e não me deixa sair Tu nunca me deu escolha pra jogar teu jogo Aprendi a nunca brincar com fogo Baby, eu vou me ferir Eu tô montando as horas pra foda aqui de jet Viajar no mundo afora Te dá o que cê merece Baby, I don't wanna gotta go Como é que eu sou? Tô sempre leve Do seu jogo eu marquei gol, baby Eu tô, já tô acostumado com meus beijos e abraços Me mostra que tu é minha e de mais ninguém Sabe que eu tô do teu lado bem perto ou afastado Cê pode ser madura, mas é meu neném Cê pode ser madura, mas é meu neném Eu não sou mais o mesmo desde que você se foi As vezes eu me sinto só, mas isso foi melhor pros dois A minha linda flor de lis Durante um bom tempo cê foi tudo o que eu quis Ainda não sei direito as merdas que eu fiz O nosso amor se converter em cicatriz Cê disse que nunca me amou Não sei se o primeiro será melhor aqui Me iludi achando que podia ser feliz Posso não ser o melhor do mundo Mas não sou esse monstro que cê tanto diz Já tô acostumado com meus beijos e abraços Sabe que eu tô do teu lado bem perto ou afastado Cê pode ser madura, mas é meu neném E eu que? Já tô acostumado com meus beijos e abraços Mostra que tu é minha e de mais ninguém Sabe que eu tô do teu lado bem perto ou afastado Pode ser madura, mas é meu neném Ok É isso aí comunidade, muito obrigado aí A todos os meus parceiros da minha quebrada, tá ligado? Vocês aqui também que vieram me assistir, mano Isso é uma oportunidade única E é isso, a Judaguarda tá na casa, Paraguai tá na casa E a Nave Mãe também tá na casa Tropa, barulho pro quebrado!